O início desta semana foi marcado por uma sequência de assaltos que aterrorizaram os comerciantes e a população de Tapes. Alunos da Escola Municipal de Vino Barbosa Pereira, localizado na rua Professor Luz Vieira, foram alvos dos criminosos. Segundo relatos, o assalto ocorreu com dois homens e uma motocicleta. O segundo assalto ocorreu em uma clínica médica na rua Flores da Cunha, esquina com a rua Mauá. Segundo informações, um homem entrou no estabelecimento e rendeu os pacientes, levando objetos pessoais das vítimas. O terceiro assalto foi na padaria Navegantes, na Avenida Getúlio Vargas. Um homem com toca ninja e a pé teria rendido o funcionário do caixa e levado uma quantia de dinheiro não divulgada. E nenhum dos assaltos souberam feridos. A polícia civil investiga os casos.